Prejuízo estimado em 50 bilhões de dólares, considerada a maior fraude do século XX. Você conhece o nome Carlo Ponzi e Charles Ponzi? Talvez você conheça a sua maior criação e a dor de cabeça de todo investidor que quer lucros altos e rápido. O esquema Ponzi. Esse vídeo foi um pedido de vocês, vocês votaram, vocês escolheram, vocês comentaram, então estou trazendo hoje a origem do esquema Ponzi e sua história. Vamos ver um pouquinho hoje dessa história e também não deixe de curtir esse vídeo para poder incentivar a fazer mais vídeos sobre esses esquemas históricos de fraude financeira, aumentar nossa relevância no YouTube. Também não deixe de compartilhar com os amigos, com as amigas, se inscrever no canal se você não fez isso e principalmente comentar. Os comentários de vocês me permitem trazer conteúdo e trazer mais material para o canal e também saber como está chegando para vocês, beleza? Então vamos para o vídeo. A nossa história começa por volta de 1910 com a chegada do ítolo americano Carlo Ponzi nos Estados Unidos, que posteriormente mudou o nome para Charles Ponzi. Como a maioria das pessoas que migram de país, numa era onde não tinha internet, e-mails e smartphone, Carlo Ponzi precisava enviar mensagens para seus familiares. E naquela época era tudo através de cartas, ou seja, precisavam colocar um selo e enviar a carta. Foi aí que começou a virada de jogo, quando ele percebeu que era mais barato comprar selos no exterior e vendê-los mais caro nos Estados Unidos. Porque esses mesmos selos internacionais, selos de resposta, selos que eram usados para responder uma carta, eles podiam ser vendidos nos Estados Unidos, mesmo que fossem adquiridos fora, porque eles eram válidos. Como as leis do país eram flexíveis e permitiam o negócio, a notícia estranhamente se espalhou, então as pessoas começaram a saber que o Carlo Ponzi, ou o Charles Ponzi, tinha um esquema onde ele comprava selos muito baratinhos e vendia um bem mais caro nos Estados Unidos. Então, pouco tempo depois, as pessoas começaram a formar filas querendo enviar capital para poder fazer o investimento, ou seja, queriam dar dinheiro para o Carlo Ponzi para ele comprar selos, revender e depois pagar de volta. Logo, logo, ele percebeu que esse era um esquema rentável. Se foi de propósito ou não, talvez nós nunca vamos saber. A verdade é que ele prometeu retornos bem altos, como por exemplo, cinquenta por cento de lucro em quarenta e cinco dias, podendo chegar até cem por cento em três meses, ou seja, dobrar o seu patrimônio. Se eu botasse cem dólares, eu tinha fim de três meses, duzentos dólares, mais do que qualquer investimento da época e mais do que qualquer investimento hoje. Assustador, né? Você perderia um negócio desse? A oportunidade de dobrar tudo que você tem? O problema todo é que Charles Ponzi nunca comprou um selo sequer. Quando as pessoas começaram a fazer fila, ele percebeu que ele podia pagar o rendimento das pessoas com o dinheiro das pessoas que estavam entrando depois. Ou seja, as pessoas colocavam dinheiro para comprar o selo, ele não comprava selo nenhum, ficava com cem por cento do dinheiro, e à medida que fossem entrar novas pessoas, ele pegava parte daquele dinheiro e pagava as anteriores. E não havia produto nenhum. Era um esquema que hoje a gente conhece como um esquema de pirâmide. Não é um esquema em pirâmide, nem ao menos é um esquema. É um... Quando esse esquema começou, era fevereiro de mil novecentos e vinte, e ele já havia conseguido cinco mil dólares, muito na época, um dinheirão para a época. Em março, ele já tinha trinta mil dólares. E em maio, esse valor já tinha pulado para quatrocentos e vinte mil dólares. Era um aumento muito brutal. Em julho, seu patrimônio já estava em milhões. Ponzi tinha tanto dinheiro, movimentava tanta grana, que ele conseguiu assumir a administração de um pequeno banco onde ele depositava o dinheiro dele. Para você ver o poder financeiro que ele adquiriu. O colapso desse sistema começou em julho. Ele começou em fevereiro, março, abril, maio. O colapso do sistema começou em julho, daquele mesmo ano. Após milhares de pessoas darem suas economias e até hipotecarem suas casas, novos investidores começaram a ficar com medo de entrar no esquema, principalmente porque começaram a ouvir questionamentos. Principalmente de parte da mídia, que não conseguia identificar a origem lista do dinheiro de Ponzi. Sem novos investidores, o que aconteceu? A bolha estourou. Não havia como pagar os antigos. Esse é o problema do esquema Ponzi, ou das pirâmides, ou das variações que você quiser chamar. Sempre que para de entrar novos investidores, você não tem um produto para agregar valor. Ou seja, você não tem como repor aquele dinheiro. E não foi diferente dessa vez. Para tentar melhorar sua imagem, Ponzi chegou até a devolver parte do dinheiro. E isso realmente fez ele ganhar grande popularidade em outras pessoas. Porém, anos depois, em uma entrevista, ele deu a entender que, na verdade, ele obteve esse dinheiro aplicando golpes também no Canadá. Então, Ponzi não era uma boa pessoa. Ele estava apenas tentando fazer um marketing pessoal. Em agosto de 1920, ou seja, ainda naquele ano, Ponzi foi declarado falido. Uma informação importante que eu havia deixado de fora no vídeo original é que Charles Ponzi passou seus últimos dias de vida no Brasil e vindo a falecer em um hospital no Rio de Janeiro aos 66 anos, no ano de 49. Mesmo o esquema Ponzi chegando ao fim do mesmo ano que começou, até hoje ele tem legado. Ainda existem muitas pessoas aplicando exatamente o mesmo esquema. Você já viu o famoso arraste para cima para aprender a ganhar dinheiro rápido? Ou conhece essa criptomoeda que vai valorizar 200% em não sei quanto tempo? Sim, existem muitos esquemas Ponzi sendo aplicados até hoje. Vai mudando a roupagem, o argumento. Muitos desses caras se aproveitam da ignorância das pessoas dentro do mercado de investimentos e ganham dinheiro muito rápido aplicando o sistema Ponzi. Aqueles que entram no começo, muitas vezes, até ganham realmente dinheiro. Mas muitas vezes essas pessoas reaplicam os lucros e acabam perdendo no fim do período, quando a bolha estoura. Afinal de contas, nenhum negócio tem clientes para sempre. Chega um momento que você não consegue mais crescer exponencialmente. Existe um momento que acaba até mesmo as pessoas no mundo para poder você vender esse esquema. Então, esses esquemas, eles sempre estão fadados a quebrar. Mesmo assim, muitas vítimas, tal qual acontece no Brasil, enxergaram Ponzi como um grande perfeitor. Mesmo que uma conta de matemática da quinta série prove que seu esquema era falido e realmente não funcionaria. Tal qual ocorre no Brasil, até hoje, há pessoas que defendem esses esquemas, mesmo sendo vítimas deles. Então, como sempre, a lição que fica é, se algo é bom demais para ser verdade, muito provavelmente é. Sério, gente, não existe almoço grátis. Não existe dinheiro fácil. Dinheiro você conquista com produto, trabalhando. Seu produto pode ser seu serviço, pode ser algo que você realmente comercialize. Seja você dono do seu próprio negócio ou um simples empregado. São as formas honestas e realmente confiáveis de se conseguir dinheiro. Estude bastante aquilo que você está investindo. Entenda o mercado. Investimento é algo paralelo. Você precisa de trabalho para poder captar dinheiro. Nenhum investimento substitui seu trabalho no curto prazo. Poucos são os exemplos de pessoas que conseguem viver do investimento. E essas pessoas ralaram muito antes de chegarem a esse ponto. Tiveram que trabalhar, acordar cedo, chegar tarde em casa e aplicar muitas vezes aquele dinheiro que ia fazer falta por lazer. Pouparam, passaram perrengue para lá na frente conseguir esse dinheiro. Ou nasceram ricas, a gente sabe que tem esses casos também. Mas não existe fórmula mágica. Dinheiro não cai do céu e não existe. O enfeitor, o esquema milagroso que vai fazer você ficar rico da noite para o dia. E gostou de um pouquinho dessa história do Carlos Ponce? Claro que poderia fazer um vídeo maior sobre isso. Deixa aí sua recomendação de um novo tema. Seus comentários são importantes demais para mim. E o feedback também. Estamos passando por mudanças aqui. Eu estou com alguns problemas com o microfone. Espero que o áudio esteja nítido para vocês. E também aguardo aí o seu like, o seu compartilhar para poder fortalecer o canal. E melhorar também a qualidade dos vídeos. Ao fim desse vídeo tem algumas recomendações. Muito obrigado por sua companhia. Meu nome é Elias Ribeiro. Um grande abraço. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus